Alô rapaziada, eu por aqui, tô por aqui de novo Cidade de Rafar de São Paulo, Brasil Vem comigo aqui nessa jornada, nessa viagem comigo Tô aqui com a parceria, os amigos passando num plantiozinho de verão Aí vou conversar aqui com os companheiros, dar um alô aí pra rapaziada Aí de toda a região de São Paulo Vamos aqui falar com o meu amigo, o motor, aquele que bota a mão na rédea Do cavalo de aço trotador, o Mercedes Benz, 6x4 É um 2638, ele é 35 Um 2635 E quem tá aqui no comando da rédea é meu amigão Fale seu nome, minha joia Vem apagar pro seu, pra o povo ver seu rosto Manda aí, seu Zé Um alô pra rapaziada aqui da região de Rafar de Ô rapaziada, o pessoal da cana, do palito doce Um abraço pra vocês aí, tudo de bom Esse aí é o seu Zé Que bota a mão na rédea Metal Rebengas, esporada aí no cavalo trotador O grande mercedão 2635 Tá ali também o trator É um Max Ferguson Aquele ali é o que? A carreta Aquele Max lá é o que? Qual é a referência daquele trator lá? É Max Ferguson É mais a referência dele, sabe? O número lá 600 e alguma coisa Mas tá ali Agarrado, treilado Com uma charretezinha de dois eixos A outra charretezinha de dois eixos Tá aqui no aguardo O ônibus aí Pra transportar os amigos aqui do corte Pra o plantio de verão Né, seu Zé? Vai pra moenda Vai pra moenda? É, vai pra ozinho Eita, então vai pra moenda Não é plantio de verão não Tá aqui seu Zé Aparando As cabelotes daqui do bruto É Agora eu vou ali pra outra rapaziada ali Tem meu amigo ali da carregadeira Alô meu amigão Já já vou lá dar um alô pra ele Mas vamos por aqui Aqui, aqui é o trevo o que? 51, né? 58 58, rapaz Aqui é a SP o que? Fazenda Pedra Branca SP 101 SP 101, né? Fazenda Pedra Branca Pedra Branca Alô rapaziada da Fazenda Pedra Branca Vou falar aqui com o meu amigão Como é seu nome? Meu nome é Chico Keller No Face Aí, manda aí um alô pra rapaziada, seu Chico Aí, rapaziada Tudo bom pra vocês aí? Como é o nome aqui da usina? A usina é o... Reiser Reiser É do grupo Reiser É, tô ok Alô rapaziada do grupo Reiser Aquele grande abraço aqui dos... Procura lá, Chico Keller no Face lá Aí, procura o Chico... É, Chico... Keller Keller no Face Aí, acompanha aí o Chico Keller É isso aí Mandando um alô pra rapaziada aqui Da região Fazendão bonito A usina tá situada aqui a quantos quilômetros mais ou menos? Dez A dez quilômetros? Dez Ah, tá pertinho, né? Dez quilômetros É isso aí Falando aqui no comando, nosso amigo E nós aproveitando aqui Aquela... Aquela viagenzinha Estamos aqui na região de São Paulo Tá aqui, meu amigo Montado aqui no Trator Jondiri Uma carregadeirinha Aquele caranguejo de aço que pega as caninhas Montado numa motocana Super 2000 Vai lá, minha amiga Aqui é o Jondiri 6415 Quem tá no comando, meu amigo É o Juca É o Juca Fala aí, manda um alô pra rapaziada, Juca E aí, tudo bom? É isso aí, o Juca no comando E a bichona aí é boa Essa é boa É boa? Ah, essa é Tô na safra aqui, Juca Há quanto tempo? Rapaz, foi o tempo de safra? Sim, começou a safra Há dois meses Há dois meses Aí vai até quando? Vai até... Outubro, mais ou menos, esse ano Quer mandar um alô especial aí pra alguém? Ah, pra todo mundo que tá aí vendo nós Manda um alô pra galera aí Eita, mandando aí o alô O Juca mandando um alô aí pra rapaziada do Palitinho Doce É... Rafarde, Tietê e as demais regiões Alô pro pessoal da Grande Ribeirão Preto e região Alô, alô, meu amigo Já vai aí batendo tela no glutão Aguardando ali a charrete chegar Pra trelar aí o seu cavalo de astrotador e puxar ali pra usina do Grupo Raize Alô, meus amigão Mais uma vez, um grande abraço aí todo o pessoal da região de Mato Grosso Alô, Preto Alô, Dadinho Alô, pessoal aí da Grande Minas Gerais Goiás, aí tudo na produção da cana de açúcar aí Fazendo a colheita para a produção do etanol, do açúcar e seus derivados É isso aí É isso aí, mandando ver, meu amigo Juca Aqui, ó, o povo não aguardo O povo entraram no corte hoje? É o corte manual aqui? É, corte manual Corte manual Mas hoje o povo já fechou o dia Eles vêm cortar ontem Hoje é feriado, não é? Vieram ontem Ah, tá bom Isso aí, o pessoal... Aí só tem uma máquina aqui Ah, tá, tá jóinha Jóinha mesmo Alô, rapaziada aí da Paraíba Pernambuco, Alagoas Aquele alô, pessoal do Rio Grande do Norte Piauí, Maranhão Sergipe Sergipe, Bahia Já fui lá, já fui lá em Sergipe Isso aí, mano Já fui lá em Sergipe, lá em Limoeiro Limoeiro de Sergipe Aí é um alô para o pessoal de Sergipe Bahia Toda a região da cana do açúcar Os Campistas Rio de Janeiro Alô, meus amigos do Rio de Janeiro Tem amigos lá no Face Do Rio de Janeiro É, que jóia Tem amigos lá no Face Alô, rapaziada Também ali Da África África do Sul África Central Aquele grande abraço Aí os amigos Guaraz e Canavieiro E também ele está mandando aqui É, o seu Zé está mandando um alô aqui Para o pessoal do Rio Grande do Norte Ceará, né? Ceará do Ceará Fortaleza Paraná Ei, Paraná Alô Valente Valente minha amiga Marlene Alô, Marlene Um alô para você todo especial Mas valeu aí, galera Estamos aqui acompanhando Esse pedacinho do nosso mundo Muito obrigado aí Por estar sempre nos acompanhando E um grande abraço a todos Fui! Fui!